Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto de extensão matemática Nosso Universo Além dos Livros. E hoje, no nosso 12º vídeo, estamos aqui com o professor Aron Simmes, professor aqui da nossa Universidade Federal de Pernambuco. E, bom, o professor Aron Simmes possui graduação em matemática aqui pela UFPE e mestrado e doutorado pela Queen's University, no Canadá. Bom, professor, é uma honra ter o senhor aqui com a gente, para a nossa entrevista do projeto. Eu agradeço pela oportunidade. Bem, professor, cada um de nós, quando a gente decide fazer matemática, é uma decisão bem importante na sua vida. Só que, antes de a gente realmente decidir, a gente tem um momento da escolha, do despertar, do que chamou a atenção. A gente queria saber como é que foi isso. Quando que surgiu esse interesse seu pela matemática em si? Interessante você fazer essa pergunta, porque, na verdade, no meu caso, o processo foi um pouco estranho. Primeiro de tudo, eu nunca fui criança prodígio em matemática. Eu gostava, eu gostava de tudo, fui sempre um bom aluno, gostava de várias coisas. Inclusive, alguns anos ou poucos anos antes de ir à universidade, eu ainda estava em dúvida do que fazer. Como eu desenhava muito bem, eu pensava fazer arquitetura, porque eu já fazia desenhos de frontões para os meus colegas que já estavam na universidade fazendo arquitetura. Então, era uma coisa que eu poderia ter feito. Eu gostava de várias outras coisas, de história, de geografia, menos de medicina. Uma coisa que nunca me interessou. E a matemática, de fato, me despertou, você não vai acreditar, me despertou mais no segundo e terceiro anos respectivos do que se chamava, então, o último ciclo, não sei nem como é que se chama hoje em dia. Na época, era o último ciclo antes da graduação, antes da universidade. Isso aí já sofreu tantos nomes que eu já não me lembro mais. Mas, enfim, no segundo e terceiro ano, eu tive um colega que não era muito bom em matemática. Eu também não me preocupava muito. Eu gostava de matemática, mas não era esse metidinho, nem gêniozinho, não tinha nada disso. E eu gostava muito desse colega. E ele era muito fraco em matemática. Mas ele era de uma bondade extrema e muito bem relacionado, porque ele conseguia comprar livros excepcionais que eu nunca tinha visto e meu pai certamente não tinha dinheiro para comprar. Eu nunca os teria. Então, ele me aparece, um desses dias lá, com um livro imenso, escrito por um... Naquela época era comum livros de matemática serem escritos por militares. Não sei se você sabia disso. Isso é uma informação interessante para vocês. Então, ele me traz um livro imenso de matemática. Não matemática superior, matemática elementar, até, digamos, aquela etapa. E muito interessante, muito bem escrito. Para mim, eu comecei a ler. E, a partir daquilo, eu comecei a me interessar por matemática. De fato. Aí eu comecei a pensar em fazer matemática. Essa foi a minha historinha antes de ir para a universidade. Depois, se vocês quiserem saber alguma coisa da época, como era a universidade, que na época não era como agora. Eram as escolas separadas. Tinha escola de engenharia, tinha escola de letras e ciências gerais. Dentro dela havia um curso de matemática, um curso de física. Então, não tinha essas coisas como tem hoje em dia, sabe? Não era departamental. Eram escolas separadas. Bom, mas isso é outra história. Perfeito. Sim, sim. E sobre o seu período de graduação. O senhor enfrentou muitas dificuldades. Como é que foi o início da sua graduação? E como foi a sua trajetória, incluindo o seu tempo na Bahia e no IMPA? Ah, tá. Eita, história longa essa. Vamos começar pelo começo. Graduação na UFPE. Primeiro, vocês têm que imaginar que a UFPE, naquela época, era completamente diferente do que agora. Estava se começando. Na verdade, a universidade tinha se transferido para o campus há pouco tempo. A matemática ficava naquele prédio, que agora é aquele prédio de dez andares, que é de ciências sociais, não sei. E nós ficávamos no último andar, acho que era décimo, décimo primeiro, e só tinha dois elevadores, um sempre quebrado. Então, todo mundo ficava fazendo fila naquele elevador para poder subir para a matemática. Era muito divertido. Eu tive dois professores que, na época, eram professores portugueses, que haviam sido contratados aqui no Brasil, ambos refugiados da ditadura de Salazar, em Portugal. Primeiro eles foram para a Argentina, um deles, e depois vieram para o Brasil. Ambos refugiados. E foi o meu primeiro contato com a matemática um pouco diferente. Uma matemática que não era matemática da escola de engenharia. Porque, naquela época, os matemáticos eram os engenheiros. Entendeu? Era um engenheiro. Matemática era um engenheiro. Era que estudava aquelas disciplinas de matemática que eram boas para a engenharia. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Era a época. Então, esses portugueses me trouxeram uma visão diferente da matemática. Digamos assim, a matemática como entidade per se. Ou seja, existia por si própria. Não era uma consequência da engenharia. Entende? Então, isso foi muito bom para mim. Eu peguei exatamente esse período, desde o primeiro ano até o terceiro ano. Esses dois professores, um se chamava José Morgado e o outro era Rui Luiz Gomes. Eu era mais ligado ao José Morgado, que era um algebrista. Já tinha essa especialidade. Daí o meu primeiro interesse por álgebra, nessa época já. Então, esse foi esse período lá. Eu sempre me dei muito bem, gostei muito de fazer a graduação. Infelizmente, tinha poucos colegas, poucos alunos. Matemática tinha poucos alunos, né? Porque a maioria dos alunos ia para engenharia, medicina. Acho que ainda é verdade isso hoje em dia, né? Naquela época era trágico, era trágico. Você tinha dois... Eu tinha três ou quatro colegas na minha sala. Entende? Dois trabalhavam durante a noite ou durante a manhã e vinham assistir a aulas à tarde e dormiam durante toda a aula, de cansaço. Então, digamos, eu tinha tudo para me destacar como aluno. Eu tinha mais tempo para trabalhar, entende? Eu era um pouquinho mais jovem do que os meus colegas e assim por diante. Então, essa é a fase que caracteriza essa parte da graduação, da presença dos portugueses, trazendo essa matemática um pouco diferente. Teve mais dois portugueses, que agora não vem ao caso, que também ensinavam, tanto na escola de engenharia como na matemática. E nessa época aconteceu algo interessante, que talvez interesse aqui dizer. É que nessa época também foi criado o Instituto de Matemática. uma coisa separada à parte que era para melhorar a formação de alunos interessados especificamente em matemática. Por incrível que pareça, esse Instituto foi formado por um físico, não por um matemático. Muito conhecido na época. E esse Instituto começou a dar bolsas. Se não me engano, essas bolsas foram as primeiras bolsas dadas pelo CNPq na altura. Eram dadas diretamente a esse Instituto de Matemática. E eu fui um dos primeiros bolsistas desse Instituto. Portanto, isso tem uma história também através do Instituto de Matemática. Não só através do Departamento de Matemática. Então, essa, digamos, é esse período aí em poucas linhas. Eu precisaria que você me perguntasse outros detalhes para poder, primeiro, me lembrar e, segundo, ter do que falar, porque a coisa é muito longa. Você quer que eu já mencione o segmento ou você quer fazer alguma pergunta sobre essa época da UFPE? O que aconteceu foi que, depois da minha graduação, eu viajei um pouco durante um ano ou dois no exterior e estive no Estado de Israel, me matriculei na Universidade de Jerusalém e fiz um curso de meio ano, uma espécie de preparação para o mestrado. Porque, quando eu saí de Recife, não havia mestrado ainda. Eu me lembro que os professores portugueses e outros tentaram fazer o mestrado através do MEC, mas era uma coisa muito complicada, muito burocrática e não deu certo. Então, eu tentei fazer esse mestrado lá fora e, quando eu voltei, finalmente, eu resolvi ir para o exterior. Foi quando eu entrei em contato com o CNPq para ver se conseguia uma bolsa para ir para o exterior. Consegui, através dos portugueses que ainda estavam aqui, contatos com o Paulo Ribemboim, que era um matemático brasileiro que estava no Canadá, que aconteceu depois de ter sido meu orientador lá. Esse contato foi feito e a possibilidade concreta apareceu de eu poder fazer meu doutorado lá, meu mestrado e meu doutorado. Diga-se de passagem que eu nunca tive bolsa brasileira. Minha bolsa foi sempre para o Canadá. Portanto, esse ônus eu não dei ao Brasil. O Brasil não gastou um tostão comigo lá fora. Aí vem, então, meu doutorado lá, que é um período que, primeiro, teve o mestrado, foi durante um ano, que eu escrevi uma dissertação que ficou até bem conhecida, porque foi impressa. Era uma dissertação colhendo dados de uma área nova que estava sendo investigada na altura, que era sobre módulos projetivos, que eram novidades na época. Então, eu escrevi isso e fui editada. Enfim, isso chamou um pouco a atenção e aí foi fácil. Eu conseguia a minha bolsa de doutorado lá também. E meu doutorado foi sob orientação do Paulo Ribeiro Boni. Para a minha sorte, na universidade, naquela época em que eu entrei no doutorado, chegaram vários professores novos, muitos dos quais com especialidade em álgebra. que era o que eu gostava de fato. E aí abriu-se para mim um horizonte muito bom de poder trabalhar em álgebra, companhia de todo esse pessoal lá, enfim, doutores, recém-formados, etc. Então, no total, meu mestrado e doutorado foram quatro anos. No final, qual era o meu grande desejo? Voltar a Pernambuco, voltar ao FPE, como filho pródigo, volta à casa, e você vai pasmar agora, porque ainda estavam aqui os portugueses, ficaram alegríssimos, que estava faltando, e foram, naquela época, não havia concursos, não era assim. Você ia na reitoria, falava com o reitor, e via quais as possibilidades dele contratar um novo professor. Então, o pessoal do departamento, nessa época, foi ao reitor, na época, que eu não vou citar o nome, o reitor não me contratou. Ninguém nunca soube quais foram as razões dele, mas ele não me contratou. Os portugueses ficaram tremendamente irritados e chateados com isso, mas eu tinha que tocar a minha vida em frente. Então, eu fiz contatos no IMPA, e aí me chamaram lá, me ofereceram uma posição, e aí comecei a minha carreira no IMPA, que foi mais ou menos de 10 anos, de 1973 a 1982. Foi lá que eu me tornei professor assistente, depois a nomenclatura lá era um pouco diferente, depois professor associado e depois professor titular. Eu saí do IMPA, então, chamado novamente pela UFPE. Tinha vários colegas aqui que insistiram comigo. Eu sempre acalentei a possibilidade de voltar para Recife, afinal, eu sou daqui e tal. Não é? Não que eu tivesse uma grande família aqui, porque a família é muito pequena, cada vez menor, já era pequena na época, mas eu tinha vontade de voltar. Era como se eu quisesse descontar aquela coisa mal feita do reitor na época. Eu vou provar que eu posso estar lá e vou ajudar esse departamento. Então, juntando isso com a vontade dos colegas que eram daqui, eu terminei me transferindo para cá. Mas agora vem a parte mais hilariante, que eu saí do IMPA como professor titular e aqui já havia concursos nessa época. E o único concurso que existia na época aqui era de auxiliar de ensino. Então, eu baixei de titular no IMPA para auxiliar de ensino. Veja o meu heroísmo, hein? Isso é quem amou a pátria. Quem faria isso? Pensa bem, baixar de titular para auxiliar de ensino, que era uma carreira que não era permanente na época. Você podia sair a qualquer momento. E aí, eu comecei a galgar tudo novamente. Auxiliar de ensino, assistente, aquelas coisas todas de associado, como é que chamava na época? Tem outro nome. Associado passou a ser agora. E nunca fui titular naquela primeira etapa. Então, eu fiquei de 82 a 88. 88, 89, algo assim. Depois, então, é que eu fui para a Bahia. Lá, eu fiquei mais 10 anos. mas também sem concurso para titular. Os baianos me cozinharam direitinho. No dia que eu voltei para cá, finalmente, abri um concurso para titular. Eu voltei para cá em 1996, 97, depois de 10 anos, mais ou menos, na Bahia. abri um concurso para titular. Eu fiz no dia seguinte da minha saída da Universidade Federal da Bahia, departamento, não era departamento, era instituto de matemática, acho que até hoje é instituto de matemática, abri um concurso para titular, com duas vagas para antigos professores lá que não tinham nenhum paper publicado. Você está vendo como era a história na época? Era uma coisa sem vergonha, se vocês acham que hoje a política é uma coisa sem vergonha nesse país, vocês não têm a menor ideia de como era naquela época. Do mesmo jeito que tinha gente muito séria, muito interessante, muito inteligente, tinha gente extremamente covarde, gente extremamente politizada, com falsos interesses. Olha, eu acho que eu dei um panorama razoável, agora se vocês tiverem outros detalhes, porque fica difícil de, nesse conjunto de quantos anos? 20 ou mais? 25? 30? Muita coisa aconteceu. Professor, a gente sabe que, tipo, a impressão do que realmente é o matemático e o que a gente pensava, tipo, a realidade é um pouco diferente. Aí, a gente gostaria de saber como é que foi isso para o senhor, tipo, qual era a sua impressão do que o matemático era e qual é a diferença da expectativa com a realidade, sabe? O que era o matemático para o senhor e o que, agora, como o senhor trabalhou com matemáticos, é o matemático, qual é a realidade de ser o matemático para o senhor? A pergunta é muito boa, extremamente difícil de responder, mas deixa eu começar assim, quando eu saí de Recife para ir para o Canadá para fazer meu doutorado, eu realmente, porque Recife era um pouco isolado do sul, né? Que a gente chamava Sul Maravilha, que era o Rio, São Paulo, o IMPA, a USP, que era uma grande universidade, que já tinha um belíssimo departamento de matemática, né? Posso até falar um pouco para vocês sobre a matemática na USP naquela época, que foi muito importante para a formação do Brasil, mas isso é outra história. Mas, enfim, a gente aqui em Recife, o alcance que eu tinha da matemática me foi dado, como eu disse, através dos portugueses, porque os outros professores eram oriundos da escola de engenharia, então eles não tinham essa visão da matemática per se. Então a minha visão era muito estreita. Eu nunca tinha tido contato antes com o IMPA e a USP. Então, quando eu cheguei no Canadá, realmente eu não tinha uma ideia muito boa do que era ser um matemático. Como eu disse a vocês, eu gostava de matemática, eu gostava de álgebra e eu sabia que ia ter que dar um duro lá, porque eu fui praticamente sem dinheiro nenhum, não tinha bolsa brasileira, a minha bolsa lá, eu nem sabia quanto ia ser, se ia dar, não ia dar, e o mais grave, eu saí daqui no início do meu casamento com a minha primeira esposa grávida já. Então já foi uma coisa muito complicada do ponto de vista psicológico. Imagina, você ia ter tempo de pensar como é que seria um matemático. Pior, quando eu cheguei no aeroporto, o Paulo Ribemboi, que seria meu orientador, foi muito gentil em me pegar no aeroporto. E a primeira coisa que ele me diz, olha, Aron, vou lhe dizer uma coisa, aqui no Canadá as pessoas trabalham de fato, não é como no Brasil, não. Olha que pancada. eu engoli em seco, degluti em seco essa. Mas ao mesmo tempo aquilo me serviu para entender o que ele queria dizer. Aí eu comecei a entender o que é que significava trabalhar em matemática aos poucos. Comecei a ver que tinha gente que dedicava a sua vida a isso, que só pensava nisso, que só discutia isso. os intervalos dos cursos, na famosa salinha de café, café frio canadense, eles tomam, eles adoram tomar o café frio, né? Ficam segurando a chave em lazinha, enfim, a xicarazinha, e aquele café esfriando, horrível, não é como a gente que toma um café quentinho. Então, a conversa era matemática, ninguém conversava sobre mais nada, e aquilo foi entrando em mim, foi entrando, foi entrando. aos poucos, quando eu cheguei no Brasil, isso já era claro para mim, que o matemático tem que ser uma pessoa devotada. Isso não quer dizer que eu estava renunciando às outras coisas que eu gostava de fazer. Entende? Então, acho que eu respondi mais ou menos o que você perguntou, não quero me delongar muito, porque talvez você tenha outra pergunta, senão fica muito chato falar demais aqui. Mais ou menos eu respondi o que você perguntou, que essa coisa de ser matemático é meio complicada, né? Ninguém nunca pensa, nem vocês vão pensar, ah, eu quero ser matemático. O que é um matemático? Você só vai, quando você descobrir, você já é um matemático. E se você não é um matemático, você não vai descobrir nunca. Entendeu? esse paradigma, muito simples. Perfeito, professor. Sim, sim. É uma boa explicação sobre. E me dando um pouquinho essa pergunta, a próxima seria, acho que o senhor já meio que respondeu, que é sobre qual área ali chamou mais atenção durante a graduação. E foi a álgebra, né? O senhor se interessou bastante em álgebra. Tem mais, foi a álgebra, é verdade. Então, mas eu tinha uma simpatia pelas outras áreas, mas, como eu disse a Ana, antes de começar a gravação, na verdade, por exemplo, eu tive outros colegas que foram para outras áreas e que resolveram estudar, por exemplo, equações diferenciais. Mas, eu resolvi os problemas de equações diferenciais junto com eles, no mesmo porte, nem menos, nem mais. Entendeu? Não é que tinha, eu não me lembro de ter um colega que era extremamente bom em equações diferenciais e completamente estúpido em álgebra ou vice-versa. Isso não existia. Entendeu? Então, eu poderia ter feito outra coisa, mas, como eu disse a Ana, eu cheguei à conclusão que em álgebra, para mim, talvez, fosse mais simples, eu entendi um pouco mais a fundo o malabarismo da álgebra. E, das outras áreas, eu tinha um pouco de hesitação, não é receio, não, hesitação. Entende? do tipo, vem cá, essas aproximações, isso dá certo? Essas aproximações, não é? Que se fazem em equações diferenciais, em teoria de, não é? De, enfim, teoria de funções, todas essas aproximações que você fica meio em dúvida. Então, essas coisas me apaixonavam, mas me amedrontavam. eu acho que eu fui um pouco, como é que eu diria, um pouco, assim, pensando no que seria mais fácil para mim também. A próxima pergunta, como que foi trabalhar com o Paulo Ribeboen? Não sei se assim se pronuncia o nome dele. Isso é uma pergunta muito interessante. Você já observou que a minha trajetória é bem diferente da trajetória típica de um professor brasileiro naquela época, que era o seguinte, termina a graduação, se é um bom aluno, consegue uma bolsa do CNPq, vai para o exterior, naquela época típica dos Estados Unidos, passa quatro anos, termina seu doutorado, volta ou não volta, etc. Essa era a coisa típica. eu já saí meio atípico, sem bolsa brasileira, nunca tive bolsa do CNPq. Então, isso já era meio atípico. A segunda atipicidade, o Paulo Ribeboen não era especialista em álgebra. Então, a minha pendência pela álgebra foi facilitada pelo fato de, naquela época, virem vários outros, como eu expliquei, de fora, que tinham formação em álgebra. Isso me facilitou muito. Então, o Paulo Ribeboen era um excelente orientador no seguinte sentido. Ele dava tudo o que poderia dar para os seus alunos. Por exemplo, ele facilitava a ida da gente para conferências nas áreas que a gente estava interessado. ele tinha um grant muito grande, porque ele era um dos professores mais importantes. Ele tinha um grant muito grande, ele tinha dinheiro, então ele podia financiar essas viagens nossas e tal. Mas ele nunca soube exatamente em que é que eu estava trabalhando. Parece piada isso, né? Chegou um belo dia depois de três anos mais ou menos, ele disse, como é? Eu disse, terminei, Paulo. Terminou mesmo? Terminei. Bom, então agora você vai lá para casa, passar três dias lá em casa comigo, lendo a sua tese, nós vamos discutir ponto por ponto da sua tese. eu passei três dias morando na casa dele. Almoçando os deliciosos quitutes franceses, que a mulher dele era francesa, né? É. E o Gretchen. E o Gretchen. Então foi assim, foi aí que ele ficou sabendo o que é que eu estava fazendo, de fato. Interessante, não? Esse era o esquema dele, com outros alunos também, não só comigo. Agora a próxima pergunta, pergunta, é uma pergunta que eu fico muito feliz em fazer, porque eu gosto dessa parte também, sabe? Como é que fica para o senhor, tipo, conciliar a vida pessoal com a matemática e também a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua ligação com a arte, como é que o senhor relaciona a matemática com a arte, porque eu particularmente eu gosto bastante dessa parte artística, aí eu gostaria muito de saber, também o pessoal também gostaria muito de saber sobre isso. Você já sabe que eu gostava de pintar, é isso? Eu obtive informações secretas. Olha, teve uma fase na minha vida quando eu estava terminando a minha graduação que eu tive uma pequena crise que eu não quis revelar para não chatear vocês, não é? Porque não é todo mundo que tem essa crise, tem uns que tem essa crise e é muito forte e tira do tablado para sempre. Eu tive muita sorte que a minha crise foi uma crise de... Não foi uma crise de identidade, foi uma crise do que eu quero realmente fazer. Eu gosto de matemática, mas e outras coisas que eu gosto de fazer? Eu vou fazer ou não vou? Entendeu? Então, aquele roubo assim, daquela minha idade, ainda muito jovem e tal. E eu tinha começado a pintar uns anos atrás, digamos, no início, mais ou menos, da minha graduação. Conheci um pessoal de pintura aqui em Recife, tinha uma pintura muito famosa na época, não sei se já ouviram falar, Gita Sharifker. Se eu me falar, é daquele grupo de Olinda. Ela era muito conhecida, ficou muito famosa e eu me dei muito com ela e eu gostava de desenhar muito, comecei a pintar. Assim, de um dia sem ter preparação, sem escola, sem nada, do mesmo jeito que eu comecei a fazer álgebra, sem dar bola para nada, vamos em frente. Comecei a pintar e comecei a gostar daquilo, comecei a fazer vários quadros, entendeu? E Gita me disse, olha, põe à venda seus quadros. Como eu vou vender quadros, não tem mal o que fazer na vida? Não, põe à venda seus quadros. Aí, tá bom, ela era a minha, né, como é que chama isso? Minha mentora, mentor, mentora, aí eu disse, não, vou obedecer. Aí eu pus a venda. Você acredita que um belo dia eu estou em casa, aparece um casal que veio da Bahia, tomou um avião, veio até a minha casa para comprar quadros meus, porque gostou do estilo. eu vendi dois quadros para esse casal. Foi a única venda da minha vida de quadros. Essa foi a primeira e a única. Por que foi a única? Porque eu decidi que eu gostava muito de pintar. Pintei muitos quadros, né, naquela época, imagina, quadros românticos, né, como era o romantismo naquela época. porque eu tinha muitos quadros desse tipo. Eu ainda tenho alguns quadros antigos, uns que sobreviveram aqui em casa, né. Se você quiser, eu trago um imediatamente para você olhar. Dá para ver? Sim, nossa. Esse foi o primeiro quadro que eu pintei na minha vida e ele está sobrevivendo porque eu repassei a tinta várias vezes. Ah, você retocou. Não ajeitei nada. É essa coisa que está aí mesmo. Sabe onde foi pintado isso? Em Garanhuns. Nossa! Eu vi essa mulher pobre com esse garotinho e pintei isso. Então, era meu estilo, era meio assim. Está cheio de quadros aqui em casa. Mas aí eu comecei a viajar. Quando eu voltei, os quadros que tinham ficado na casa da minha mãe e da minha irmã sumiram, não sei para onde foram. eu acho que minha família falava muito dos meus quadros para todo mundo, mas não soube guardá-los. Mas, enfim, essa é a história. Aí eu pintei ainda durante vários anos, mas não muito. Pintei talvez até os anos 90, por aí, final do final do século passado. Mas é isso. Eu acho que a matemática não tem nada a ver com pintura, mas absolutamente nada. Mas é possível uma pessoa gostar dos dois ou três. Outra coisa que eu gosto é de escrever muito. Eu tenho memórias minhas escritas que eu tenho vergonha que nunca vou publicar, só vão sair de maneira póstumas. Entendeu? Eu sempre gostei muito de escrever. São coisas que a pessoa gosta de fazer, várias, mas não tem relação uma com a outra. Eu já pensei nisso. Será que alguma coisa de uma dessas me ajudou na outra? Acho que não. Só a vontade de fazer. A única coisa que ajuda você a fazer bem a coisa na vida é a sua vontade. Mais nada. Porque você nunca sabe se tem talento para aquilo, sabe? Como é que você sabe? Você não sabe. só vai descobrir a posteriori. E sempre vai ter gente que você vai dizer que você não tem. E aí vêm suas crises que você tem que superar e assim vai. Eu já tive muita coisa chata acontecida na minha vida matemática. Coisas que realmente são desagradáveis. Nem vale a pena mencionar. Mas é assim. Você continua. Porque você acredita, você tem vontade. É isso, profissão. É um ponto bastante importante que o senhor tocou agora porque eu acho que isso está presente em grande parte dos alunos assim na graduação. Esse medo, né? Essa angústia de chegar em algum momento da carreira assim. Durante a graduação, quase chegando perto do mestrado. E começar a surgir dúvidas, né? Ah, será que esse é meu lugar mesmo? Será que eu tenho isso aqui, né? Assim, muitas vezes, muito... Eu já conversei já com outros colegas meus também. Algumas pessoas se desanimam um pouco, né? Será que é só suficiente o amor pela matemática, a persistência? Ou eu tenho que ser bom em tudo mesmo, né? Então, sempre surge essas preocupações nos nossos colegas. mas o senhor falou uma coisa muito, muito importante e que é bem verdade mesmo é que, assim, cada um na sua trajetória vai ter uma uma fase, assim, né? Pode ter uma crise, né? De perguntar o que está fazendo ali. Mas sempre procurar se lembrar, né? Do... Do que... Do que a gente está fazendo ali, né? A gente ama mesmo matemática? Se sim, não interessa o que venha depois, né? Se a gente ama e se a gente é persistente a gente continua. Não interessa a crise que vem não interessa nada, né? Então, de fato esse é muito importante o que o senhor citou e que vai ajudar bastante gente a parar mais de se preocupar com as coisas, assim, né? Ah, será que eu vou produzir tanto, né? Será que eu vou... É... Muito bom, professor. Muito bom. Muito bom entrar por esse... E justamente essa parte já vai entrando na pergunta que eu já ia falar com o senhor que é a nova pergunta que é justamente conselhos, né? Quais são os seus conselhos para jovens matemáticos, né? Jovens pessoas que estão na graduação, né? Em matemática quais são os conselhos para essas pessoas estudarem direitinho? Como estudarem de forma proveitosa, né? Não estar estudando de uma maneira errada como estudar corretamente, né? E conselhos para a vida acadêmica desde o início, né? Até a trajetória toda até o doutorado. Quais são os seus conselhos para os jovens matemáticos? Chega numa certa idade fica com medo de dar conselhos, né? Primeiro porque você deu muitos conselhos para os filhos e os filhos não seguiram os conselhos. Aí você não sabe se é porque eles de fato pensaram e preferiram outras coisas ou se os conselhos estavam errados. Você nunca vai saber, né? Então dar conselhos dá muito medo. Mas uma coisa que eu posso dizer a vocês é que essa coisa de como aprender a coisa da maneira certa tem até uma área de estudos que se chama educação matemática que pretende que há uma forma de ensinar melhor. Eu não acredito nisso. Eu conheço muita gente de educação matemática inclusive ex-alunos meus que fizeram doutorado lá saíram da matemática e foram fazer doutorado lá depois que terminaram voltaram para mim e disseraram você tinha razão sobre tudo que você me disse apesar de ter feito doutorado em educação matemática. Já fui a várias conferências de educação matemática vários encontros já dei palestras em educação matemática mas eu de fato no meu coração lá dentro eu não acredito que exista a maneira certa de ensinar matemática. Nós estamos falando de matemática porque imagine se eu não sei qual é a maneira certa de ensinar matemática muito menos de ensinar física. Então vamos falar só da matemática. Então eu acho que não existe essa 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 fórmula correta né agora é uma área excelente para você fazer vários contatos não é para você aprender um pouco de matemática eu sempre digo a pessoa da educação matemática aprenda matemática por favor eu cansava de fazer isso quando eu estava na Bahia porque tinha um pessoal lá que era que diziam que eram interessados em educação matemática do próprio departamento de matemática eu dizia gente aprenda matemática primeiro para fazer educação e eles olhavam para mim e diziam ah você é um chato tal aquela coisa Aaron Simmes você é o chato de sempre um belo dia convidaram uma matemática francesa que era um especialista em educação matemática também então a mulher foi dar a palestra dela em francês ou em inglês não me lembro bem e é claro eu nunca vi um recinto tão cheio todo aquele pessoal de educação matemática encheu o recinto e eu fui claro a mulher deu uma palestra de educação matemática que era matemática pura não tinha quase nada de educação matemática ela explicando quais eram os teoremas de matemática e como eles são formulados e quais são as diversas formas de você reformular e não aquela conversa fiada entendeu ah tal para que faixa da população nós vamos ensinar os mais pobres os menos pobres os mais ricos não tinha nada disso era uma coisa profissional aquele foi o dia que mais me vangloriei que botou todo aquele pessoal no chão eu não tenho o menor interesse de falar mal da educação matemática mas eu estou completamente seguro de que não existe a maneira a maneira de ensinar matemática agora por outro lado existem várias maneiras do aluno não desistir da matemática porque está sendo difícil para um aluno que está sendo fácil que ele tem um talento talvez natural para aquilo e a gente tem que reconhecer que tem pessoas que tem uma velocidade maior não quer dizer que seja mais inteligente mas tem uma velocidade maior que capta melhor algumas operações alguns modelos eu por exemplo não me considero extremamente inteligente entende mas o que eu uso muito é imaginação e comparação entende eu quando não sei fazer uma coisa eu penso numa outra que eu sei fazer aí eu penso será que eu posso usar o mesmo modelo então eu não preciso ser extremamente inteligente que veja tudo isso não existe isso é para os poucos gênios então você não espera que o aluno seja um gênio em geral então primeiro não fique chateado se você se depara com um professor que você que não é o que você espera você não pode desanimar por isso primeiro ponto segundo ponto você não pode desanimar porque você vê um aluno na sua sala que é mais rápido do que você se você puder se aproximar dele e ele for uma pessoa aproximável não tem nem nada de errado de se aproximar dessa pessoa mas se ele for um chato é melhor você manter distância porque você não vai conseguir nada dele então isso é o que um aluno deve fazer em geral na matemática por maior razão agora você pode me perguntar como que o aluno aprende através de livros esse é outro problema eu vejo que até hoje meus alunos perguntam professor qual é o livro texto professor qual é o livro texto eu digo gente não se amarre no livro texto sabe por quê porque quando eu dou o livro texto o aluno diz professor não consegui entender aqui só pode dar outro livro aí eu dou outro livro professor não entendia aqui aí ele quer cinco dez livros com dez livros você não aprende matemática você fica maluco se você quiser ficar louco use dez livros nunca faça isso pegue um livro o livro é duro sofra sofra um pouco sofra junte com um colega que está sofrendo também faça isso não tem não tem panaceia não tem milagre não existe nada disso agora a sua pergunta teve duas duas direções uma é essa da coisa estritamente do aprendizado a outra é do problema da crise quando o aluno sabe se realmente é aquilo que quer fazer eu acho que isso aqui o aluno tem que ter paciência pelo menos até o final do seu curso porque se você abandona no meio você nunca vai saber você nunca vai saber se era para fazer ou não para fazer pelo menos termine o curso no final do curso você pode começar a pesar as suas coisas mas é preciso que você tenha no outro prato da balança uma coisa que se equilibre com o que você está fazendo com a matemática entende? não pode ser um fake alternativo entendeu? uma coisa que aparenta ser e não tem nada a ver então você precisa ter cuidado eu posso dar 10 exemplos no caso de filhas minhas que passaram por esse problema que puseram no outro prato da balança uma fake alternativa e se arrependeram mas se arrependeram tardiamente não sei se eu consegui responder um pouco a sua pergunta é porque a pergunta é difícil a resposta é mais difícil ainda é difícil mesmo professor mas sim com certeza respondeu muito bem é muito bom ouvir isso do senhor porque o senhor já é experiente já tem toda uma uma trajetória e para as pessoas que estão iniciando elas sempre gostam de ver as pessoas com mais experiência como base como que foi a trajetória desse professor como que foi a trajetória dessa professora o que a gente deve fazer para ir bem como a gente deve se preparar no que focar como estudar direito então são sempre perguntas relevantes para a gente que está na graduação está iniciando agora então sim com certeza professor muito obrigada bem essa foi a entrevista porque o último tópico seria uma mensagem para o pessoal do curso mas assim se você quiser dar suas considerações finais a gente está chegando ao final da entrevista está sendo muito bom ouvir suas palavras o que é que eu posso dizer para vocês primeiro o fato de que eu sempre estive muito interessado nesse departamento que é o meu departamento que eu saí daqui embora eu tenha passado muito tempo fora embora haja-me aposentado vocês sabem que eu voltei a dar aula na pós-graduação sim e daí meu interesse em que agora vejam só vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado eu acho que esse departamento sofreu uma depressão no sentido da área de álgebra era um departamento que tinha uma área de álgebra muito forte durante uma certa época foi uma das melhores áreas de álgebra no país não é você tinha no IMPA você tinha na USP um bom departamento e tinha aqui com a diferença que o forte na USP sempre foi a álgebra não comutativa e aqui o forte era a álgebra comutativa e a geometria algébrica era muito forte esse departamento e por razões várias que talvez vocês até conheçam ou podem perguntar prefiro não falar por razões várias esse grupo praticamente se desfez e o que apareceu depois não conseguiu recompor exatamente esse nível embora sejam pessoas que trabalham e tudo mas não conseguiram recompor porque na verdade não se concentraram nessas mesmas duas coisas que a álgebra comutativa e a geometria algébrica que era a tradição do departamento e na verdade não se concentraram numa só área cada um ficou fazendo uma coisa um pouco diferente então a minha esperança é por isso que eu voltei a dar aulas e também nós convidamos o Rodrigo Gondim que é da Federal Rural para dar aulas também que é um bom algebrista também com formação em geometria algébrica eu acho que tem uma boa chance de a álgebra voltar a renascer então essa é a minha aposta vai haver um concurso tem algebristas que vão fazer o concurso espero que pelo menos um ou dois façam esse concurso então eu não sei quantos de vocês vão estar interessados em álgebra mas se por exemplo vocês acham que a álgebra não é um bom caminho porque tem pouca gente a única coisa que eu posso dizer é que eu espero que no futuro vá melhorar então precisa dar um tempo a isso talvez daqui uns três, quatro anos tem um enfim um horizonte um pouco melhor o conselho geral para a graduação não sei trabalhar o que eu vou dizer bem então como eu estava dizendo antes foi uma honra ter o senhor aqui com a gente foi uma conversa muito boa eu amei particularmente e é isso esse foi o último vídeo do projeto de extensão foi muito legal esse tempo de projeto de extensão a gente encerrando com chave de ouro com o professor aqui e é isso aí gente até o próximo vídeo quem sabe que vai ter próximo vídeo ou não então é isso tchau gente muito obrigado professor mais uma vez e é isso agradeço a vocês por essa oportunidade excelente de voltar a falar com jovens diretamente assim muito obrigado e sucesso sucesso obrigada professor é isso gente tchau